Isso é uma hora em seguida. É pouco de um prazer, rapaziada. Eu vou treinar pra vencer, rapaziada. Isso aí pra vencer, rapaziada. Vamos, vamos, vamos! Vai! Vai! É isso! Boa! 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 O porquê que vocês estão aqui, rapaziada? O porquê que vocês estão aqui? Não é besteira. Não é porque Copa Paulista o brasileiro Foda-se com o campeonato. Onde eu entro indo pra vencer, rapaziada. Isso aí pra vencer, rapaziada. Vamos, vamos, vamos! Vencedor! Entendeu? Um jogo do outro. Às vezes tem que fazer união, pra mim. É dedicado. É fazer cobertura. Às vezes o Cristal saiu numa lateral. É o marco fazer a cobertura. Isso é união. Pra mim, a união é dedicado. Ali que tá a união de ti. Então, faço isso. União dedicado. Dentro do jogo, união no vestiário, mas aí com vitória. Posso estar focado, concentrado. Faço o melhor de vocês em cada posição. Não quero fazer a mais. Dentro da posição que vocês fazem o melhor. O melhor dentro da posição de vocês. Beleza? marinou, marinou, marinou o melhor do caso. Y radiou, marinou. Barco بعد! Barco, barc, barc, barc! Barco, 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 barco! Vai, velho, obrigada. Fogue! Não entra, não entra! Não entra, vai! 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 Boa, João! É artilheiro. Boa, João! Parabéns! Vocês estão sem ritmo no jogo. Os caras já jogaram no jogo. Fizeram a vida vivendo em calor do caralho. Entendeu? Estão de parabéns. Eu estou satisfeito. Ótimo! O time nosso era para vencer. Eu vou sair daqui agora tranquilo que vocês fizeram o melhor. Parabéns mesmo! Entendeu? Parabéns! Porque não é fácil jogar no calor desse aí. Sem ritmo de jogo. A perna pesada. O time aí. Eu sei como é que funciona. Então, parabéns! Eles foram fora. Jogaram bem pra caralho. Entendeu? Todo mundo que entrou foi bem. Estou muito satisfeito. Estou para casa com a minha cabeça tranquila que vocês fizeram o jogo do caramba. Parabéns! Eles comemorem. Valeu a pena! Valeu! Bora! 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 Bora!